Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus, que a Térmida de Maria esteja convosco. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. Naquele tempo Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se, prostrou diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Irmãos, o Evangelho mostra-nos a grande fé, a paciência, a perseverança e a humildade da cananeia. Esta mulher era dotada de uma paciência verdadeiramente fora do comum. Ao seu primeiro pedido, o Senhor não responde uma palavra. Apesar disso, longe de cessar de rezar, ela implora-lhe com redobrada insistência o socorro da sua bondade. Vendo o ardor da nossa fé e a tenacidade da nossa perseverança na oração, o Senhor acabará por ter piedade de nós e conceder-nos o que nós desejamos. A filha da cananeia era atormentada por um demônio. Uma vez expulso, o nefasto desassossego dos nossos pensamentos e defeitos de nós e dos nossos pecados, recuperaremos a serenidade do nosso espírito. Bem como a possibilidade de agirmos corretamente. Se a exemplo da cananeia, perseveramos na oração com firmeza inabalável, ser-nos-á concedido a graça do nosso Criador. Ela corrigirá todos os nossos erros e santificará tudo o que é impuro, pacificará toda a agitação do nosso coração. Porque o Senhor é fiel e justo. Ele nos perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda mancha se gritamos por Ele com a voz vigilante do nosso coração. Uma coisa é transmitir a fé e outra, irmãos, ensinar as coisas da fé. A fé é um dom, não se pode estudar. Estudam-se as coisas da fé, sim, para entendê-la melhor. Mas você nunca chegará a fé com um estudo. Ela é um dom do Espírito Santo. É um presente que vai além de qualquer preparação. E é um presente que passa através do lindo trabalho das mães, dos avós, do belo trabalho das mulheres e das famílias. Pode ser também que uma doméstica, uma tia, transmitam a fé, porque são principalmente as mulheres que transmitem a fé. Por que são? Simplesmente porque quem nos trouxe Jesus foi uma mulher. Foi o caminho escolhido por Jesus. Ele quis ter uma mãe. O dom da fé também passa pelas mulheres, como Jesus passou por Maria. Que hoje Nossa Senhora nos ajude e que ela venha ao nosso encontro, transmitindo para nós o dom da fé. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a você fazer um retiro espiritual, na sua própria casa, retiro de cura e de libertação. Se você deseja fazer esse caminho, envia um WhatsApp no telefone DDD 11 94 702 7775. DDD 11 94 702 7775. Eu te verei esse material. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje, Abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Fica com Deus e tchau, tchau. Aleluia A CIDADE NO BRASIL